E aí, Fihim, vai nem mentir? Marcelinho, meu amigo, um abraço aí para a rapaziada da Rua 8. Olá, rapaziada. Pessoal aí, chegando na brincadeira da Rua 8, hoje com o meu amigo Machado. Sempre fortalecendo as comemorações. Ainda mais agora, a gente sempre vai no final de ano. Estamos aqui para abençoar a nossa família e nossos amigos. É isso aí. Beijão, Marcelinho, beijão para aqui. Pessoal lá do grupo do Marcelinho também. Galera, olha, galera de peso, beijou o pessoal da Rua 8. Teve uma brincadeira sábado também no seu filho, que bombou, galera. Deu o cachilho, deu o cachilho. Galera, aonde está esse homem aqui, irmão? Que isso, que isso. A chapa fica quente, hein? Esse é o Marcelinho. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe a todas as famílias. Deus abençoe, galera. Valeu. Vai, ué, ué, ué. Manda aqui ali na pedra. Manda a pedra, coroa ali, lá. Foi lá. Aqui, vai, vai. Vai que vai. Tira o balde, man. Tira o balde. Tira o balde. Tira o balde. Tira o balde. Pessoal da Roa 8 aí, ó Jonas tá ali, ó Domingo aí, ó Aí, ó, atravessou o fio já, ó Tem outra aí, ó Tá carregando pra eu soltar Tamanho do espião na Roa 8 Só grande, irmão Tem um Dois brites, um quadrado E outro brite aí, ó Balão cai, ó Quatro na para, ó E aí, mamá Tá pilotando aí o balão, mamá? Falou Falou, cadê? Falou, mamá? Falou, mamá E aí, mamá? Pescar? Caralho, pra dar o beijão todo É de pescar isso aí, mamá? É Deu um beijinho aí, ó Mamá, deu um beijinho Abençoa aí, ó Olha o desenvergado aí, ó Já tem de rala Negão Negão Falou nem assim, meu Ah Negão Solta aí Aqui Boa, não Não, negão Soltar Aqui, aqui, aqui Tu esquece, negão Não, negão Não, negão Não, negão Já tá olhando assim Certo? Não, negão Não, negão Não, negão Olha, olha, olha Não, negão Tá com uma revenda, revenda Sai, senhor Negão Negão Ai, negão Porra, caralho Você amarra aquela pipa da Xunidu, lá Manita, tem que ter que ter que botar a mão Não, não, não 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 É, muito viado junto Não, não O coordenador, gerente E presidente Grande machadão Meu amigo Marcelinho Vem pra cá e falam Soltar Mas eu vou muda, né Você errou a oito, pessoal Aí a gente tá no loja De soltar balão solar, né O pessoal dava oito aí, ó Daqui a pouco O rabiolão Ele soltou Ele assim Gosta aí Daqui a pouco Que ele rabiolão Caraca, mas rabiolão Maneiro Que não sei o que Bagulão maneiro Daqui a pouco É, filhão da puta Ele conhece Não sei de nada Riquinho Daqui a pouco Ele pegou a bolsa Escondeu o pv Achia a bolsa Foi aí O cientista lá pra trás Passa o pipão dele O balão passando pra cá Ele chorou e tudo Aí o peitado No meu amigo Depois a gente Deu pipa pra caralho Pra ele Com rabiolta A porra toda Ele que deu a pipa Deu a pipa do Flamengo Mas depois de um ano Deu a pipa do Flamengo Agora o moleque No nome dele Vocês da ideia aí É bacana Eu não pedi o salami Vai subir outra aí Marcelinho Mamá hoje Tá uma espirada Mamá vai jogar outro Balão pro alto aí Deu o rio 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 Deu o pai Deu o seu fogo Deu o seu fogo Deu o seu fogo Vai levar Deu o meu Caralho Deu o seu fogo Agora Caralho Essa pipa vai subir Agora Cara Tira a força Do cabelo Lá Deu o seu Calma Tiago Tiago Direto Vai pra gente Caralho Vai solucionar Calma 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 Bombeiro aí, ó. Corre, corre aí pra amarrar. Não, não. Amarrou de um lado, ó. Amarrou de um lado. Amarrou de um lado. Vamos amarrar antes, cara. Toma! 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 Saiu? Toma! Toma! Tá voltando, tá voltando, meu irmão. E aí Ih, tá dando problema no nó Parou cabeça de gelo e meteu um nó ali, ó Vai na enverga mesmo A envergação E o Komi Hata atrapalhou tudo ali E o Komi Hata atrapalhou tudo ali E o Komi Hata atrapalhou tudo ali E o Komi Hata atrapalhou tudo ali